Então, boa tarde, gente! Meu nome é Pedro Bortoli e eu vou falar hoje sobre o LCA, Lowest Common Ancestor, do inglês, que é o problema de encontrar o ancestral comum mais próximo de dois vértices de uma árvore. Então vamos lá! Primeira coisa, todo mundo aqui sabe o que é um grafo, sim? Uma árvore, também ok? Um caminho num grafo, numa árvore também ok? E o ancestral de um vértice, vocês já sabem o que é, tá? Então, pode ir. Beleza, então, o problema do LCA se resume a, sejam A e B dois vértices de uma árvore enraizada, o que a gente quer é determinar o ancestral em comum entre eles, que possui a maior profundidade na árvore. Então, basicamente, pode ir. Então, aqui é um exemplo de uma árvore, uma árvore simples. Então, a gente, vamos supor que a gente quer achar o LCA entre os vértices cinco e sete. Então, vamos pegar todos os ancestrais de cinco. Quem são os ancestrais de um vértice? São todos os vértices que estão no caminho desse vértice em direção à raiz. Então, você começa a fazer um caminho de cinco em direção a um. Então, os ancestrais de cinco vão ser três, dois e um, ok? Os ancestrais de sete vão ser seis, quatro, dois e um. Agora, os ancestrais em comum, a gente faz a interseção desses dois conjuntos. Vai ser os vértices dois e um. Finalmente, o LCA é o mais profundo entre os dois. Acho que eu não falei o que é profundidade, né? Profundidade, a gente basicamente tem uma árvore enraizada, a gente começa com profundidade um na raiz. Aí, aqui é a profundidade de dois, três, quatro, cinco. Então, entre os vértices um e dois, o vértice mais profundo é dois. Esse é o nosso problema, ok? Qualquer dúvida, podem parar e perguntar qualquer coisa. Então, agora, um algoritmo básico para a gente resolver esse problema, que não é muito eficiente, mas às vezes ele consegue resolver algum problema mais fácil, ele é bem tranquilo de codar. Então, basicamente, a primeira coisa que a gente tem que fazer é garantir que A e B estejam no mesmo nível, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é escolher o vértice mais profundo entre A e B e fazer com que eles estejam no mesmo nível. Então, a gente vai subir, a gente vai meio que primeiro garantir que todo o vértice da árvore vai ter um pai, certo? A gente já tem a referência quem é o pai de cada vértice. E agora, que eles estão no mesmo nível, a gente vai caminhar simultaneamente com os dois em direção a raiz até que eles se encontrem. Porque como a gente está numa árvore, a gente sempre consegue chegar em qualquer lugar de qualquer vértice. E quando eles, como a gente garante que eles estão no mesmo nível, a profundidade deles vai diminuindo em um sempre, então a profundidade deles sempre vai ser a mesma até que eles se encontrem. Acho que vai ficar mais fácil com o código. Volta um slide. Avanção, na verdade. Mas eu volto. Tá. Então, aqui a gente tem o grafo. A gente vai achar o LCA entre 5 e 7. 5 e 7 não estão na mesma profundidade. A profundidade de 5 é 4 e a profundidade de 7 é 5. Então, o que a gente tem que fazer é determinar quem é o mais profundo e subir ele, caminhar com ele em direção à raiz. Toda vez que eu falar subir, nada mais é do que fazer um caminho dele em direção até a raiz. Passar por todos os pais dele, todos os ancestrais até a raiz. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é caminhar para o 6. E agora a gente garante que esses dois vetos estão no mesmo nível, na mesma profundidade. Uma vez a gente tendo isso, a gente precisa basicamente caminhar com os dois simultaneamente em direção à raiz até que eles se encontrem. Certo? Então, aqui 5 e 6, a gente vai para 3 e 4. Ainda não são iguais. vai para 2, é igual. Esse é o LCA, como a gente já viu. Então, pode avançar. Pode avançar mais um para o código. Então, aqui é o código. Eu vou colocar alguns pseudocódigos na apresentação para ficar mais tranquilo de entender. A gente vai fixar que o A, o vértice A vai ser sempre mais profundo. Então, se a profundidade de A for menor do que a de B, a gente troca A com B. E agora, enquanto a profundidade de A for maior do que a de B, a gente faz com que A seja o pai de A. Então, a gente vai caminhando até que eles estejam na mesma profundidade. Uma vez tendo isso, basta fazer, enquanto o vértice A for diferente do B, sobe os dois ao mesmo tempo, até que eles se encontrem e a gente devolve A ou devolve B, eles vão ser iguais, tanto faz. Achou o LCA. Beleza? Não sei se vocês já tinham visto isso. Deu para entender? Perfeito. A complexidade de tempo disso. Analisar o custo. Imagina que a gente tem uma árvore que é uma sequência grandona de vértices, que é uma linha reta. No pior caso, a gente vai tentar achar o LCA entre a raiz, que é o cara mais de cima, e a folha da árvore, que é o cara mais de baixo. Então, no pior caso, a gente vai ter que ficar nesse while aqui, n vezes. Seja n a altura da árvore, a gente vai ter que caminhar em todos os vértices da árvore, então a gente vai potencialmente visitar todos os vértices. Então, esse algoritmo é linear, a complexidade dele. Isso não é muito eficiente, às vezes você vai fazer um problema de maratonas, sei lá, CodeForce, por exemplo. O problemado, CodeForce, uma coisa mais tranquila. Isso é suficiente, muito fácil de codar, fácil de evitar erros, mas ele é linear. A gente vai ver que tem outros jeitos de a gente fazer isso muito mais eficiente, que são as próximas coisas que a gente vai ver agora. Beleza. Então, agora a gente vai ver uma solução com programação dinâmica. Vocês já fizeram coisas com PD, sabem o que é. Na verdade, programação dinâmica é meio, às vezes, o pessoal nem gosta de falar, o pessoal usa mais o conceito de uma tabela esparsa, uma esparsa-tele, mas é um conceito de programação dinâmica. A mesma ideia, a gente vai caminhar com os vértices até a raiz, até que eles se encontrem. A ideia é a mesma. A única diferença é que a gente não vai mais pular de pai em pai, podendo visitar potencialmente todos os vértices da árvore, que é o que deixa aquele algoritmo ruim. O que a gente vai fazer? A gente vai dar pulos de tamanho de potência de 2. Então, a gente vai fazer pulos de sucessivas potências de 2. Por que isso? Porque qualquer número, a gente vai usar o fato de que qualquer número pode ser representado como uma soma de potências de 2. todo mundo sabe, né? Então, vamos supor que, sei lá, o LCA entre dois caras esteja 11 níveis acima deles. A gente não precisa ir 11 vezes em cada pai até chegar lá. A gente pode dar um pulo de tamanho 8, um de tamanho 2 e um de tamanho 1 chegou em 1. A gente fez três operações contra 11. Então, daqui vocês já conseguem ver que esse algoritmo vai ser mais eficiente. Potencialmente, num grafo enorme, a gente vai ter que fazer, sei lá, 10, 20 operações e achou. E pode passar. Então, a gente vai definir aqui o ancestral de 2 elevado a i de um vértice x, o ancestral que está situado 2 elevado a i níveis acima dele, certo? Seja L o maior inteiro, tal que 2 elevado a l é menor do que a altura da árvore, a gente vai calcular todos os ancestrais 2 elevado a i para todo o índice 0 e l. Ficou meio pesado. Então, vamos lá. Por que isso? Porque o grafo vai ter uma altura e isso aqui, na verdade, é nada mais do que a maior potência, tal que a gente não vai sair da árvore, certo? Porque se a árvore tiver, sei lá, tamanho 14 e a gente quiser a potência 16 elevado a 4, não faz sentido que a gente vai ter saído da árvore. Então, o maior L que a gente tem que considerar nesse caso é 3. A gente tem que dar um pulo de tamanho 8 no pior caso, certo? Isso é só para saber quantos ancestrais 2 elevado a i a gente vai calcular para cada vértice, ok? Todo mundo está entendendo? Tá, pode ir. Então, aqui a gente tem uma árvore um pouco maior. Vamos supor que a gente quer calcular, quer descobrir quem é o LCA entre os vértices 12 e 15, vamos supor. Então, vamos obter esses ancestrais de potências de 2 pro vértice 12 primeiro. Então, quem é a primeira potência que a gente tem que analisar? O zero. 2 elevado a zero, 1. Nada mais é do que o pai direto. A gente já tem isso pré-calculado, só que eu estou sempre assumindo que a gente já tem o vetor de adjacência do grafo. A gente sabe quem é o pai. É só pegar ele direto. O ancestral 2 elevado a 1, a próxima potência, é o cara que está 2 acima, então é o 7. E o ancestral 2 ao quadrado é o potencial 4 acima, é o ancestral 4 acima, vai ser o 2. Beleza? Pode passar? Mesma coisa para outros vértices aqui, só para o ancestral 11 aqui. O ancestral 1 de 11 é 7, depois 4, depois 1. O ancestral 2 elevado a 0 de 15 vai ser o 9. O ancestral 2 vai ser o 6 e o ancestral 4 vai ser o 1. Como a altura dessa árvore aqui é 6, não faz sentido considerar o ancestral 2 ao cubo, o ancestral 8. Beleza? Então, vamos deixar isso aqui guardado. E vamos ver como que a gente... Primeiro, a gente tem que fazer um pré-processamento. Eu não falei ainda como que a gente vai calcular quem são os ancestrais de maneira ótima. A gente poderia percorrer a árvore inteira pegando os caras, mas isso não ia ser eficiente. Então, vamos computar a seguinte recorrência para todo o vértice V. No caso do i igual a 0, ou seja, no caso da potência 0, 2 elevado a 0, o ancestral 1. Como eu falei, ele vai ser o pai dele. Tranquilo, dá para fazer em odd 1 isso. Não precisa fazer nada. Agora, caso contrário, aqui é que está. Então, qual é a ideia por trás desse algoritmo? Como a gente está sempre trabalhando em potência de 2, se você coloca todas as potências, 1, 2, 4... A gente tem uma PG de razão 2, certo? Então, sempre que a gente quer calcular o iésimo cara, a gente sabe que o iésimo cara, a iésima potência de 2, mais ela mesma, certo? Se a gente quer calcular quem é o ancestral 2, é só você pegar o ancestral 1 do ancestral 1. Então, a gente está fazendo, ao invés de dar um pulo de tamanho 2, a gente está fazendo um pulo de tamanho 1, seguido de um pulo de tamanho 1. Então, se a gente quer encontrar o ancestral 4, a gente pode pegar o ancestral 2 do ancestral 2, beleza? A gente está encurtando o caminho. Por que a gente quer fazer isso? Aí, a ideia de programação dinâmica. A gente vai percorrer todas as possíveis potências, e quando a gente estiver calculando a potência i, a gente já vai ter calculado todos os ancestrais i menos 1 de um vértice, certo? Então, a gente consegue, em odd 1 agora também, descobrir quem é o ancestral 2 elevado a i, nada mais vai ser que o ancestral 2 elevado a i menos 1 do ancestral 2 i elevado a menos 1. Faz sentido? Então, agora... Então, aqui é o código para fazer esse pré-processamento. A gente vai interar em todos os vértices v da árvore. Primeiramente, a gente vai falar que o ancestral 2 elevado a 0, eu estou fazendo essa sintaxe aqui, a segunda dimensão do vetor é a potência e a primeira é qual é o vértice que eu estou calculando o ancestral. Então, o ancestral 2 elevado a 0 de v é o par de v. Faz isso para todos os vértices. Depois, para cada inteiro aqui, de 1 até m, sendo m... Acho que eu não atualizei aqui o slide. Na verdade, cm é aquele l que a gente tinha falado antes, tá? O maior inteiro, tal que 2 elevado a l não passa da altura da l. Então, para cada potência a partir do 1, a gente vai interar em todos os vértices de novo e fazer exatamente isso aqui. O ancestral v de i é o ancestral do ancestral v de menos 1 e menos 1. Essa é a ideia, ok? Todo mundo entendeu esse pré-processamento? Essa é a parte mais importante desse algoritmo. Pode passar aí. Uma vez. Uma vez. Então, é... Aqui eu não... Ah, tá! Eu mudei aqui, não mudei na slide anterior. Enfim. Como l é log de n, sendo n a altura da árvore, então a complexidade disso aqui, tanto de tempo quanto de espaço, vai ser n log n. Então, o pré-processamento a gente vai realizar nessa complexidade. Aqui a gente tem que alocar n posições para cá, l para cá, por isso a memória é isso. E aqui, como a gente tem dois loops encadeados, multiplica aqui, n log n. Beleza? Então, por enquanto, a gente piorou um pouco a complexidade em relação ao primeiro algoritmo, que a gente faz uma linear. Só que aquele problema é que a gente consegue determinar o LCA de um par de vértices linear. Se a gente vai fazer isso para m vértices, a complexidade total do nosso problema seria m vezes n, certo? E aqui não. Aqui a gente só fez um pré-processamento para agora poder fazer a consulta entre o LCA de dois caras de maneira muito mais eficiente. Então, qual que é o algoritmo? A primeira etapa é a mesma coisa do anterior. A gente vai pegar o vértice mais profundo, vai levar ele para a mesma altura do outro, para deixar a profundidade deles iguais. A partir daí, agora vai ter uma diferença. A gente não vai achar o LCA, a gente não vai conseguir encontrar ele logo de cara. Então, por que isso? Primeiro, vamos ver o que a gente vai fazer. A gente vai determinar qual é o ancestral mais profundo de A, cujo o pai direto é ancestral de ambos A e B. Esse pai vai ser o LCA. O que a gente está fazendo é achando o cara mais profundo na árvore, que não é o LCA desses caras. Tá? Já vou explicar melhor porquê. Ok, agora então a gente vai encontrar o LCA entre os vértices 12 e 15 da árvore. Essas duas folhas aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é... A gente vai deixar eles no mesmo nível, como eu falei. O 12 está um nível mais profundo do que o 15. Ele está um pouco para baixo aqui. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é nivelar ele. Então, a gente vai subir para o pai dele o 11. Certo? É... Aqui, claro, ele está um nível acima, então a gente subiu o pai só. Mas se ele tivesse dois níveis acima, a gente usaria o ancestral 2. Se ele tivesse três acima, a gente usaria o ancestral 2 e depois o ancestral 1 desse ancestral 2 para subir três níveis. Então, onde quer que eles estejam, a gente consegue nivelar eles usando os pulos de potência de 2. Ok? É... Beleza. Agora eles estão juntos. Então, agora a gente está no vértice 11 e no vértice 15. É... Então, agora a gente vai tentar percorrer todas as possíveis potências de 2 que a gente ia analisar. Aquele nosso L, que começa com 2. Certo? Então, 2 ao quadrado é quatro níveis. O ancestral 4 de 11... 2, 3, 4 é a raiz, né? O vértice 1. E o ancestral 2 de 15 também é 1. Então, a gente fala, ah, a gente achou o LCA? Pode ser que sim e pode ser que não. Porque a gente dá um pulo muito grande, a gente vai pegar um cara que é ancestral de todo mundo, porque a raiz sempre vai ser ancestral de todo mundo, mas a raiz também pode ter um filho que é um ancestral dos dois caras. Por isso que a gente não pode, que a gente não vai encontrar o LCA de cara. A gente vai encontrar, na verdade, o primeiro cara que não é o LCA. Porque o primeiro cara que não for o LCA, a gente sabe que o pai dele vai ser o LCA. Isso faz sentido? Porque a gente pode pensar isso, na verdade, como uma busca binária, né? A gente tem uma sequência monótona de vários zeros e uns. Então, para cada vértice aqui que a gente vai vendo dos ancestrais deles, ele vai ser 0 se ele não for o LCA e vai ser 1 se ele for o LCA. Então, a gente vai ter vários caras que não são o LCA, até a gente chegar no primeiro cara que é o LCA e daqui para cima todo mundo vai ser ancestral, certo? Não ancestral 0, ancestral 1. Então, o que a gente vai pegar é o último ancestral, tal que o próximo... O último não ancestral, tal que o próximo é ancestral, ele vai ser o LCA. Então, é isso. Então, a gente não vai fazer esse pulo de quatro níveis. Um pode ou não ser o LCA, a gente segue. Então, agora a gente tenta subir 2 elevado a 1, dois níveis. O ancestral 2 de 11 é o 4 e o ancestral 2 de 15 é o 6. Como 4 é diferente de 6, a gente não chegou num cara que é ancestral em comum dos dois. Então, a gente faz esse pulo. A gente sobe para esses nós. Agora, a gente vai tentar subir a próxima potência de 2, que é o zero. Então, a gente vai tentar subir um nível. O ancestral 1 de 4 é 2 e o ancestral 1 de 6 é 3. De novo, 2 é diferente de 3. Então, a gente vai para lá. Então, agora a gente chegou no 2, o A é 2 e o B é 3. A gente não tem mais potência para fazer porque a gente chegou no zero. A gente vai fazer a potência menos 1. Então, a gente chegou no final. A gente sabe que o pai deles, tanto o pai de 2 quanto o pai de 3, é o LCA. A gente consegue verificar que é isso mesmo aqui. Caso a gente tivesse chegado nessa potência aqui... Então, aqui é o código que a gente vai usar para encontrar o LCA. O começo é igual ao outro. Se o A for menos profundo, a gente troca para forçar com que o A seja o mais profundo. Para cada inteiro I, entre M e zero. A gente vai usar um algoritmo guloso aqui nessa parte para conseguir chegar no cara que a gente quer. Porque... Isso ok para todo mundo? Para você chegar num cara... Para você, sei lá... Chegar no número 10. Você itera de trás para frente nas potências. E assim que você acha uma potência que cabe no número que você quer, você pega ela. Isso faz sentido para todo mundo? Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Ou seja, se a profundidade de B menos a potência aqui for maior ou igual, é porque cabe e a gente pode pegar esse cara e fazer esse pulo. Certo? Então, depois daqui, a gente vai ter que o A é igual a B. Nesse caso, o B estava na mesma subárvore do A. E quando a gente terminou de nivelar eles, acabou com que A e B fossem iguais. Ou seja, o LCA deles era um deles mesmo. Isso pode acontecer, certo? Então, se A for igual a B, a gente devolve A porque a gente já chegou no LCA. Caso não seja, a gente vai seguir e agora a gente vai fazer o pulo dos dois ao mesmo tempo, seguindo aquele algoritmo que a gente acabou de ver no slide anterior. Que a gente vai achar o último cara que não é o ancestral dos dois. Então, é isso que a gente faz aqui. Enquanto eles forem diferentes, a gente faz o pulo. Beleza? E aí depois, no final, a gente vai devolver o pai de qualquer um deles que vai ser o LCA. Faz sentido? Tá. Pode descansar. Qual a complexidade de tempo disso? A complexidade desse loop aqui é O de M e desse aqui também é O de M. E a gente sabe que o M é log, então a complexidade da gente achar o LCA desse jeito, depois de fazer o pré-processamento que a gente fez anteriormente, vai ser O de log M. Certo? Então agora a gente descobriu o jeito de achar o LCA em log. Ok? Pode ir. Agora, a última coisa que eu queria falar é um outro jeito de achar o LCA, que vai ter o mesmo resultado desse, ele não é mais eficiente, ele vai ter a mesma complexidade, mas é usando árvore de segmentos. Todo mundo já ouviu falar, já usou árvore de segmentos. É uma estrutura de dados, vou explicar o que é uma árvore de segmentos. Segment Tree, né? Outro nome. Segment Tree. Uma árvore de segmentos, nada mais é que quando você tem um, sei lá, um vetor de números, uma sequência de números, e você quer descobrir uma dada propriedade num intervalo, digamos, sei lá, o elemento máximo num intervalo. A gente consegue fazer isso do jeito bruto, pegando e iterando nesse intervalo, comparando um a um, vendo quem é o maior elemento, certo? Só que pra gente fazer isso, a gente vai gastar uma complexidade linear no pior caso, que é a gente pegar a sequência inteira e descobrir quem é o maior elemento. A árvore de segmentos é uma estrutura de dados que você consegue pegar uma sequência de números e você consegue, em log, achar quem é o maior cara naquela sequência. Você também consegue fazer atualizações, por exemplo, mudar um elemento ali em log também. Assim, eu não vou entrar muito em detalhes em como essa estrutura funciona, posso explicar depois da aula pra vocês, se vocês quiserem, mais ou menos como ela funciona. Então a gente pode meio que usar isso como uma função caixa preta, que a gente vai dar uma sequência de números e a gente consegue achar o maior, aqui nesse caso a gente vai querer o menor elemento numa sequência em log. beleza? Então tá, vamos imaginar que a gente tem todos os vértices do caminho que parte do vértice A pro vértice B, certo? Vocês concordam que o LCA vai estar nesse caminho? Se a gente percorrer o A, não só pra cima, agora a gente vai pra cima e aí depois quando a gente chegar num ancestral aqui de B, a gente começa a ir pra baixo em direção a B. Vocês concordam que nesse caminho o LCA vai estar aqui no meio? Todo mundo concorda? Então vamos imaginar que a gente tem uma outra função caixa preta agora, que essa eu vou explicar, que a gente consegue todos os caras que estão no caminho do vértice A até o vértice B. Vocês concordam que pra achar o LCA, se a gente tem todos esses caras, basta procurar o cara de menor profundidade? O cara de menor profundidade desses números vai ser o LCA, certo? Então é isso que a gente vai fazer, esse caminho passa pelo LCA, que é o vértice com menor profundidade, e a busca pode se resumir a busca do menor elemento numa sequência de número. E é aqui que a árvore de segmentos vai entrar. A gente poderia usar essa solução e ficaria com a complexidade igual a do primeiro algoritmo, que é linear, mas a gente vai fazer essa otimização com a seg-tree. Então como que a gente vai obter os vértices no caminho entre o vértice A e o vértice B? A gente vai usar uma técnica conhecida como passeio de Euler, que nada mais é do que uma DFS, uma busca em profundidade na árvore a partir da raiz. E ela tem essa regrinha aqui, pra cada vértice, quando a gente for entrar na DFS, a primeira coisa que a gente faz na DFS é visitar todos os filhos e chamar a DFS pra cada um dos filhos, todos os filhos, certo? Toda vez que a gente for fazer isso, toda vez que a gente for chamar a DFS pra um filho, a gente vai anotar o tempo que isso tá acontecendo. O tempo nada mais é do que qual iteração do DFS a gente tá. Um, dois, três, e assim vai. Então a gente vai anotar o tempo em que a gente vai visitar cada um dos seus filhos, e quando a gente terminar de visitar todos os seus filhos e a chamada da DFS pra um nó da árvore acabar, a gente também vai anotar o tempo. Vai ficar mais claro quando a gente mostrar o exemplo. Então a partir da raiz aqui, a gente vai começar no tempo um, visitou a raiz, a gente vai visitar todos os filhos da raiz. Então quando a gente for visitar o vértice dois, vamos marcar que a gente fez o tempo um aqui. O nove ainda não aconteceu, tá? Já tá. Agora o dois. O dois vai ter dois filhos aqui. Quando a gente for visitar o primeiro, a gente vai chamar DFS pro três, vai colocar tempo dois. Do três, a gente vai visitar o filho cinco e vai marcar três aqui no tempo três. O cinco não tem filho, então acabou. Quando a gente acabou, a gente também marca o tempo que isso aconteceu. Então acabou a DFS pro cinco, a gente marca o tempo quatro. Agora a recursão vai voltar pra cá. Aqui não tem filho, então acabou de novo, marca o tempo cinco. Recursão voltou pro dois. O dois tem filho, então marca seis. Foi pro quatro. A recursão acabou. Marca sete. Volta. Recursão acabou oito. Volta. Recursão acabou nove. Todo mundo entendeu como isso tá sendo feito? Então simulando DFS. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Esses são os passos da DFS com a recursão. Então aqui eu só coloquei numa tabelinha. Eu chamei esses tempos aqui de índice, tá? A gente vai colocar eles num vetor de... Aqui deu nove, né? Nove passos, nove instantes de tempo. Então a gente vai ter um vetor de nove posições. Em cada uma delas eu vou guardar quem é o vértice e qual é a profundidade desse vértice. Então por exemplo, aqui a gente vai ter que o 1 pertence ao índice 1 e 9 dessa árvore. 1 e 1. E a profundidade dele é 1 e 1. E assim por diante pra todos. Só pra guardar essa tabelinha. Agora pra gente encontrar o LCA, basta a gente obter qualquer índice de A. LCA entre A e B. Pega qualquer índice de A, não importa qual. Qualquer índice de B. E a gente consulta o elemento de menor profundidade no intervalo contínuo índice de A e índice de B. Tá? Eu vou explicar depois, daqui a pouco, porque qualquer índice funciona. Mas esse é o algoritmo. Então, vamos fazer a LCA de 5 e 4, por exemplo. 5 e 4. Aqui no caso, o 5 só tem o índice e o 4 também só tem o índice. Então, beleza. Vamos olhar aqui. Índice 4 e índice 7. Quem são as profundidades desse caso? 4, 3, 2, 3. Pode passar. Índice 4, índice 7. As profundidades são essas aqui. A menor profundidade, 4, 3, 2, 3, é o 2. Certo? E essa profundidade corresponde ao vértice 2. Que é, de fato, o LCA, né? O LCA entre 5 e 7 é o 2. Beleza? Então, basta fazer isso. Pode seguir. Aqui, agora, mais um exemplo. Entre o vértice 1 e 3. O vértice 1, agora, tem vários índices, né? Tem o 1, tem o 9. O vértice 3 também. Tem o 3 e o 5. Vamos fixar que a gente vai escolher o último índice. Tanto faz. A gente sempre vai pegar o último índice de um vértice que tenha vários. E vai usar esses índices para fazer a consulta pelo menor elemento, pela menor profundidade. Então, a gente vai pegar o índice 9 e 5. Aqui, como esse cara acabou ficando maior, a gente faz um swap aqui. Não faz sentido a gente ir do 9 para o 5. A gente vai do 5 para o 9. As profundidades entre o 5 e o 9 aqui. Coloquei aqui. São 3, 2, 2... 3, 2, 3, 2, 1. A menor profundidade é 1, correspondente ao vértice 1, que é o LCA. A gente pode checar que o LCA entre 1 e 3 é 1. É ele mesmo. Ele é a raiz. Tá? Então, por que que funciona pegar qualquer índice? Vamos supor que a gente quer achar o LCA entre dois vértices A e B. Vamos assumir que o LCA desses dois caras é o vértice C. Beleza? Como ele é o LCA, ele vai ter profundidade menor ou igual a esses dois caras. E ele vai aparecer primeiro quando a gente for rodar a DFS. Certo? Então, como ele... Vamos supor aqui que a gente está fazendo do 5 para o 4. O LCA é o 2, então esse é o meu cara C aqui. A DFS chegou primeiro nele. Quando ele for explorar a linha aqui de filhos dele que vai fazer chegar no vértice A, a gente sabe que a gente vai anotar todos os tempos dele aqui. O vértice A vai ganhar alguns tempos. E depois da recursão, quando a recursão voltar, ele vai voltar de novo para o LCA. Então, ele ganhou alguns tempos aqui e aí a gente vai anotar um novo tempo no LCA. Então, a gente sabe que esse novo tempo que a gente anotou aqui é estritamente maior do que todos esses tempos que estão aqui. Certo? A mesma coisa depois para o vértice C. A gente vai entrar para o vértice B. A gente vai começar a visitar a linha de filhos ali que vai chegar no vértice C. E a gente sabe que todos esses tempos que a gente vai marcar agora, em relação a esse que a gente acabou de marcar, são todos estritamente maiores. Certo? Então, o que agora a gente tem é vários índices aqui, um índice que é maior do que todos eles no LCA, e depois vários índices aqui que são maiores do que esse índice que a gente acabou de marcar. Então, a gente tem vários caras pequenos, um cara médio e um cara grande. Por isso que a gente garante que vai ter um cara que tem um índice maior aqui, que vai ter um índice maior aqui. Por isso que funciona a gente pegar qualquer índice. Ficou claro essa parte? Deu para entender? É a jogada aí desse algoritmo. Tá? Pode seguir. Agora só o código. Primeiro a gente tem que montar a árvore, a gente tem que fazer o pré-processamento desses índices. A gente vai marcar qual é o tempo de cada vértice na execução da DFS. Então, isso aqui é basicamente uma DFS, que eu chamei de Euler. Esqueci de dar um tab aqui. Então, aqui a DFS, para cada filho do vértice, a gente vai falar que a gente está assumindo que tem um contador inicializado com 1. Então, a posição 1 dessa árvore, isso aqui nada mais é do que um vetor, tá? A gente está construindo o vetor lá de árvore do segmento. Que a posição 1 dele inicialmente, a gente vai receber um parzinho aqui que é a profundidade do vértice, e quem é esse vértice. Tá? E a gente vai aumentar o contador 1, porque agora a gente vai para o próximo instante de tempo, para a próxima iteração da DFS. Chama de novo para o filho, e aí ele vai fazer aquilo que a gente falou. Quando ele terminar de visitar todos os filhos, vai ter gente que não vai ter filho, né? Ele nem vai entrar nesse fora aqui. Mas aqui todos vão entrar, certo? Porque vai acabar a DFS. Então, aqui é onde a gente marca o índice desse vértice. Por isso que eu falei naquela hora, que a gente vai pegar todos os índices de um vértice, a gente vai considerar sempre o último. Porque aqui, na verdade, o que eu estou fazendo, eu nem estou anotando os índices intermediários. Eu estou pulando direto para o último índice, porque eu sei que todo o cara vai passar por aqui. Já que qualquer índice de um vértice importa, a gente só guarda ele uma vez aqui, só para o código ficar mais curto. Então, aqui a gente vai guardar qual é o contador, qual é o instante de tempo que a gente está terminando a execução da DFS de um vértice. A gente também coloca ele na árvore e aumenta o contador em 1. Mesma coisa daqui, certo? Todo mundo entendeu? Então, visitou um filho, marca esse tempo para esse cara. O vértice V visitou um filho, marca esse tempo para o V. Acabou a execução da DFS do V, ele chegou aqui, marca esse tempo para o V também. Só que na prática a gente não está marcando, a gente só está marcando o último. Por que tanto faz? Certo? A gente poderia marcar índice de vértice igual a contador aqui, mas depois a gente daria overwrite quando a gente chegasse aqui. Certo? Ia sobrescrever. Então, é isso. Pode ir. Qual a complexidade do tempo disso? Complexidade da DFS. O de n mais m e n vértices m arestas linear. E agora, finalmente, o código para encontrar o LCA, que agora ficou muito trivial, porque a gente está assumindo que a gente já tem uma função da construção da árvore de segmentos. Quando a gente montou aquele vetor árvore de segmentos, a gente chamou uma função mágica lá que vai montar essa árvore e vai permitir que a gente faça consultas em log nesse intervalo. Então, a gente já fez isso e a gente também está assumindo que a gente tem uma função de consultar quem é o elemento mínimo em um intervalo. Então, quando a gente quiser achar o LCA entre dois vértices A e B, basta a gente pegar o índice da esquerda, que vai ser o índice de A, o índice da direita, que vai ser o índice do B. Aqui faz aquele swapzinho se a esquerda for maior que a direita. E a gente vai devolver essa função consulta aqui, que a gente está assumindo que a gente tem, entre os índices esquerda e direita. Beleza? Pronto. Resolveu o problema. Porque agora a gente tem a sequência de todos os vértices que estão no caminho entre os caras e a gente vai pegar o elemento mínimo. Uma outra coisa... Volta o slide da árvore. Mais um. Aqui. O 2 aqui é o LCA do 5 e do 4, né? E ele tem aqui dois filhos, um que leva para o A e um que leva para o B. E se a gente tivesse um filho aqui no meio, que nem vai chegar no A nem no B? A gente vai marcar os tempos dele também. E esses tempos que a gente marcar aqui vai estar contido no intervalo desses tempos, entre esses tempos e esses tempos, né? Vai ter vértices a mais aí. Porque esses vértices não estão no caminho, certo? Quando a gente faz o caminho de 5 para 4, a gente vai fazer esse caminho. 5, 3, 2, 4. Então o que eu estou falando é que poderiam ter outros vértices aqui, um monte de coisa, que vai acabar aparecendo naquele intervalo, certo? Não faz parte. Só que eles não importam, vocês concordam? Porque o LCA é sempre o cara de menor profundidade. E se um cara é filho do LCA, ele vai ter maior profundidade do que o LCA. Então na hora da gente consultar quem é o elemento mínimo, não vai fazer diferença isso. Então isso é outra coisa também que não importa, que na verdade a gente não vai pegar só os vértices do caminho, a gente vai pegar todo mundo que está na sub-árvore desse cara. Todo mundo que está abaixo dele vai acabar aparecendo nessa sequência. Beleza, então é isso. Qual a diferença desse algoritmo para o outro? O resultado final não muda. Os dois vão fazer a consulta em log. Pode avançar no... Mais um. Volta. Volta. Não volta. Ah tá. Complexidade de tempo por consulta vai ser de log n. Então assim, a gente não está ganhando nada. O que a gente está ganhando é que às vezes você vai encontrar um problema, por exemplo, que você precisa, sei lá, dado um vértice, ache qual é o menor vértice na sua sub-árvore. Fazendo o passeio de Euler e montando uma sequência assim, a gente consegue resolver isso em odd log usando uma árvore de segmentos. Então se você encontrar um problema assim, você de quebra também consegue achar LCA muito fácil assim. Então essa solução pode ser útil para problemas às vezes um pouco mais complicados, que também requerem outras coisas de uma sub-árvore. Enquanto a solução anterior, a gente não diz nada sobre a sub-árvore de alguém. A solução com a programação dinâmica. E além de que a árvore de segmentos é dinâmica, como eu falei, você consegue fazer atualizações em um cara e ainda conseguir achar a propriedade qual é o menor elemento em um intervalo. Então você consegue dar umas modificadas ali e ainda consegue resolver o problema do LCA. Então essa solução é assim, um pouquinho melhor, mas na prática mesmo, quando a gente encontra um problema de LCA, a pessoa geralmente coda o que ela está mais habituada. Se ela prefere programação dinâmica, se ela erra menos, ela provavelmente vai fazer aquele. Se a pessoa já tem o código lá da árvore de segmentos, ela copicola e já usa lá, que aqui é muito fácil também, é fazer uma DFS e depois chamar a função de consulta. Então essa é a diferença dos dois, aí você usa qual você quiser. E pode passar. E é isso. É isso que eu tinha preparado, se alguém tiver alguma dúvida. Esse foi o tema do meu TCC. Então se alguém quiser um material melhor, mais bem explicado, mais aprofundado sobre o assunto, está aí o link. Eu expliquei tudo isso que eu falei na aula. Também tem alguns problemas no final, acho que uns dois problemas. Os problemas bem simples, que envolvem o conceito de LCA, para vocês praticarem. Também tem a lista do Beach Camp, que o Bento falou que também tem alguns problemas lá. E a gente pode... A gente vai disponibilizar essa lista de problemas também para vocês treinarem. E... Alguém tem alguma dúvida? Ficou claro como achar o LCA? Recentemente? Então, foi isso aí. Boa! Aplausos 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 Aplausos